A música parou, a roda se abriu. Às vezes um escravo se perde num breve redemoinho de libertação, no movimento de um suave devaneio entre os sulcos da lavoura ou desenredando os mistérios de um sonho ocorrido de manhãzinha. No meio de uma música, numa noite cálida de domingo, então vinha sempre o grito do feitor, o chamado para trabalhar, a sombra do senhor, o lembrete de que ela é um ser humano apenas por um minúsculo momento, numa eternidade de servidão. Eu li The Underground Railroad. O livro The Underground Railroad foi escrito por Colson Whitehead e publicado nos Estados Unidos em 2017. Conta a história da Cora, uma jovem escrava que vive no sul dos Estados Unidos no século XIX. A Cora trabalha em uma fazenda de algodão na Geórgia e sofre na pele todos os horrores e atrocidades da escravidão. Isso até ela ficar sabendo da existência da Underground Railroad, que é uma rede ferroviária subterrânea que serve de rota de fuga para os escravos. A Cora decide, então, tentar a sorte e fugir para o norte do país, onde a luta abolicionista ganhava cada vez mais forças e ela teria chances melhores de se tornar uma mulher livre. Um primeiro ponto a ser dito sobre a obra do Colson Whitehead é que a Underground Railroad realmente existiu. Então, até certo ponto, o livro é inspirado em fatos reais. Só que ao invés de um trem clandestino que se movimenta debaixo da terra, como é mostrado aqui, Underground Railroad, na verdade, era uma rede secreta de rotas utilizadas para a fuga de escravos, mantida por abolicionistas, colaboradores. Eles tinham uma série de esconderijos, de postos de assistência. Então, é como se no livro Underground Railroad fosse algo concreto, palpável, e na história real fosse muito mais uma expressão, uma figura de linguagem. Existem algumas críticas em relação a essa obra sobre essas mudanças, essa reimaginação do autor. Eu não sei o quanto vocês acompanharam aqui do Universo Booktuber nos últimos tempos, mas essa obra foi publicada pela Tag Curadoria e muitos canais fizeram resenhas negativas, criticando o autor, falando justamente isso, que, no fim, a vida real é bem mais interessante do que a ficção. Eu, particularmente, não me importo com essas mudanças, porque eu acho que o autor não tem nenhum compromisso com a verdade. E se não é um livro de não-ficção, algo documental, não está escrito em lugar nenhum que o autor está procurando uma curada, veracidade histórica ou qualquer coisa do tipo. Ele está criando, imaginando, fabulando o que eu acho legítimo. Afinal de contas, ele é um escritor. Simplesmente, a história real do Underground Railroad não é a história que o Coulson queria contar. Ele está falando sobre um trem que faz sentido na lógica dessa narrativa e, ao mesmo tempo, ele está criando um símbolo muito forte. O trem na cultura estadunidense é um símbolo de modernidade, de conquista de território, de avanço do capitalismo. Eles têm a maior rede ferroviária do mundo, que é um motivo de orgulho para eles. Só que a ferrovia dos negros é outra, né? Ela é excusa, ilegal, subterrânea. Os negros, eles se movimentam nas profundezas da terra. E se isso não é um retrato excepcional da condição da população negra nos Estados Unidos, eu não sei o que que é. Além disso, o trem, ele delimita espaços muito distintos na narrativa. Em um primeiro momento, a descrição do Coulson Whitehead sobre a escravidão é muito realista. Ele vai dar ao leitor um retrato muito perturbador do dia a dia dos escravos. E como é ainda pior você ser uma escrava mulher, que ao chegar na puberdade vai ser violentada por senhores, feitores, outros escravos, e vai ter toda uma obrigação de produzir bebês. Mais bebês significa mais posses, mais mão de obra, mais pessoas para trabalhar nas plantações de algodão, mais dinheiro sendo movimentado. Então, isso de você ver as pessoas como coisas, é uma ideia muito forte aqui e é chocante em vários níveis. Quando a Cora pega o trem pela primeira vez, ela vai para um território muito mais de realismo mágico. A partir daí, todas as situações que ela vai vivenciar são muito estranhas. Por exemplo, a Cora vai ver negros sendo utilizadas como cobaias em experimentos médicos, estudos da sífilis. Ela também vai ser uma atração em um zoológico humano. Então, são situações estranhas não porque não aconteceram, mas porque não aconteceram exatamente naquela época, ou naquele espaço, daquela forma. É como se o autor sacrificasse o realismo da sua própria narrativa em prol de um panorama muito mais amplo sobre a escravidão. As consequências, toda a herança de uma cultura tão odiosa como é ser negro nos Estados Unidos e carregar na pele toda essa história. Eu gostei muito de Underground Railroad. Eu entendo as críticas ao livro. É uma obra que suscita reações muito passionais nas pessoas. Teve muita gente que não gostou. Mas, para mim, funcionou muito bem. Foi um livro que me fez pensar em muita coisa, principalmente na nossa relação com a posse. O autor fala aqui sobre um imperativo americano, que é a ideia de que qualquer coisa que você conseguir tomar é seu. Isso vale para terras, para continente e até mesmo para pessoas. Então, nós cometemos os piores crimes em nome da propriedade. E nós cometemos os piores crimes e fomos capazes de justificar todos esses crimes. Não existe nada tão terrível que nós não sejamos capazes de justificar. Com religião, com Bíblia, com discurso. Não importa. Então, basta que venha de acordo com os nossos interesses que a gente vai conseguir justificar. Isso é uma ideia muito terrível, muito triste e muito perturbadora. É um livro que mexeu demais comigo e eu recomendo ele para vocês. O Colson Whitehead é um dos autores convidados da Flip desse ano, da Flip 2018. Por isso que eu li. Eu vou deixar aqui para vocês um link com a playlist que eu criei com todos os autores da Flip que eu estou lendo. Já tem várias resenhas lá. Tem resenha do Canção de Ninar, da Leila Slimani, Memórias de Porco Espinho, do Alamba Bancô, A Gorda, da Isabela Figueiredo e o Me Chame Pelo Seu Nome, do André Assin. Então, se vocês se interessam aí pela seleção da Flip, vão lá conferir. Porque são todos livros muito interessantes. Se vocês já leram Underground Railroad, me contem como é que foi, o que vocês acharam, o que vocês sentiram dessa história sobre a escravidão. Grande beijo para todo mundo e até a próxima.